O Wagner Mancini deve estrear como treinador do Corinthians Mas o que ninguém quase não sabe ainda da informação É quanto que ele deve ganhar no comando do clube do Corinthians E foi divulgado recentemente numa matéria do UOL Que Wagner Mancini vai ganhar em torno de 280 mil reais mensais Para comandar a equipe do Corinthians Ele que vem com um salário relativamente menor Do que os outros técnicos que passou pelo clube E viu o Corinthians como um grande investimento para sua carreira Lembrando que o Cariri na sua última passagem Ganhava em torno de 700 mil mensais E o último técnico corintiano, o Thiago Nunes Ganhava em torno de 450 mil mensais Esses valores aí são os valores divulgados na matéria do UOL Dos salários que os treinadores corintianos tinham Vale ressaltar que os valores são referentes somente aos técnicos Sem somar o ordenado de cada integrante da comissão técnica Então isso daí é só o dinheiro que cai na conta do treinador Não envolve aí a comissão técnico, auxiliares e tudo mais Que compõem o banco de reservas corintianos Então é o Wagner Mancini que vê o Corinthians como um grande investimento para sua carreira Se tudo der certo aí Ele pode decorar sua carreira no Coringão Então galera, sabe o que você tem que fazer também? Se inscrever no canal e deixar o seu like aqui Para ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians Valeu e até a próxima Obrigado 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 Obrigado